Vamos! Vamos! Venha! A partir de agora, você vai fazer parte da embarcação da Capitã Cribaceca. Bem-vindo ao navio da prevenção. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas como o que é que você está fazendo aqui? Você não é o tal do médico que falam por aí? Sim, 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 sim. Eu sou médico, sim. Então, trate de cuidar de todos os nossos marujos e nossas marujas. Cuidar? Quer saber como essa história vai acabar? Então, contrate agora o teatro corporativo Sesi Senai e venha conferir o sexto episódio da temporada Piratas da Prevenção com os piratas mais divertidos do Sesi com o episódio 6 Outubro Rosa. Vem com a gente!